Abertura Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido estudante, querida estudante aqui do curso superior de tecnologia em gestão comercial aqui do Instituto Federal de Rondônia. Eu que sou a professora Maria Alva de Sousa Silva, você já me conhece, estamos aqui no estúdio de gravações aqui do campus Porto Velho, Zona Norte. E antes de a gente dar início, eu preciso fazer minha audiodescrição. Olha só, eu sou uma mulher branca, sou loira, estou trajando uma camisa na cor vinho, uma calça preta. Aqui no estúdio, atrás de mim, eu tenho uma parede branca com uma figura geométrica estampada, uma figura que é interligada por pontos e traços. Aqui na minha esquerda tem também uma parede branca com as letras EAD que significam Educação à Distância, logo abaixo escrito Mudando Realidades. É isso mesmo, porque você já sabe que a educação à distância, ela muda a realidade, ela transforma destinos. E você vai ser um brilhante gestor comercial. É por isso que nós estamos aqui, para estudar o direito empresarial na nossa aula número 3. Não vamos aqui tomar muito seu tempo, sabemos que você tem as suas tarefas, as suas obrigações. É por isso que eu te convido para vir aqui na tela comigo, que a partir de agora nós faremos o estudo do direito empresarial. Ok? Mas como de costume está aqui, bibliografia recomendada para você dentro da nossa disciplina. Estou indicando aqui o livro da nossa querida Elizabeth Vido, tá? Em sua décima edição, você vai acessar a minha biblioteca lá no Swap e vai fazer a pesquisa. Você pode colocar o nome da autora, pode colocar o nome do livro, que vai aparecer para você. Não deixe de fazer o acompanhamento da disciplina por meio da nossa bibliografia recomendada, tá? Acesse o Swap e vai lá em minha biblioteca virtual, ok? Um outro livro também que é indicado dentro dessa nossa unidade, que é a unidade 3, é o livro do Gladston Mamed, tá? Manual de Direito Empresarial em sua décima sexta edição. Ele também faz parte aqui das nossas indicações de bibliografia para o acompanhamento da disciplina. Dito isso, nós já sabemos aí que você não pode fazer a nossa disciplina sem fazer a leitura dos livros em seus capítulos, conforme vai tendo a indicação aí no roteiro da disciplina para você, tá? E aqui na nossa unidade 3, como você já sabe, vamos conversar sobre empresário individual e sociedades empresárias. Também falaremos sobre registro de empresa, elementos da identificação da empresa, tá? E nós podemos começar dizendo que a partir da entrada, né, do nosso novo Código Civil, a denominação passou a ser direito empresarial em substituição a direito comercial, tá? Sendo o direito empresarial um conjunto de regras jurídicas tendentes a organizar a atividade empresarial. Lembrando para vocês que lá no comecinho, quando a gente falou de direito comercial, expliquei para vocês que o direito comercial ainda existe por conta do código, né, comercial, que ainda não foi completamente revogado, porque existem algumas normas de direito marítimo ainda constante dentro daquele livro, ok? E aqui vamos de fato trazer uma questão inovadora que veio aqui, o direito empresarial, que é o termo utilizado dentro do nosso Código Civil, ok? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês algumas leis, né, que além do direito civil, né, que vem estar compondo, né, olha só, outras leis continuam a compor o ordenamento empresarial. Temos aqui a lei 11.101 de 2005, que ela trata sobre a recuperação de empresas e da falência, tá? É importante dar uma lida nessa lei para vocês entenderem como é que funciona a questão da recuperação e da falência, sabemos que a falência não é feita, não é determinada de qualquer forma, né, ela passa por um processo judicial. Temos também a lei 7.357 de 85, que é a lei do cheque, também que ela é utilizada dentro do direito empresarial. Temos a lei 9.279 de 96, que trata sobre a propriedade industrial, entre outros. Temos a lei complementar 123, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Essa lei aqui é de extrema importância para vocês, tá? Até porque o gestor comercial, geralmente, aqui, nós temos essa pegada aí de trabalhar com microempresas e até mesmo com empresas de pequeno porte, ou até com o MEI também, né, que é o microempreendedor individual que não está estampado neste momento aqui, tá? E o próprio Código Comercial continua em vigor em relação ao comércio marítimo, como eu comentei com vocês anteriormente, ok? Aí são algumas normas, tá, que a gente trabalha dentro do direito empresarial. Não vamos falar sobre todas elas, mas aqui eu trouxe para vocês terem uma noção de algumas leis que compõem o rol aí de legislações aí que vem estar trabalhando dentro do ordenamento jurídico no âmbito empresarial, ok? Mas aí, olha só, o que é o direito empresarial? O direito empresarial é o ramo do direito que tem por objeto a regulamentação da atividade econômica, percebam, tá? Daqueles que atuam na circulação, na produção de bens, bem como na prestação de serviço, né? Aqui entre os empresários. Esse é um conceito trazido aí pela nossa autora Elisabeth Vido, tá? O conceito de empresário é estabelecido pela própria lei, mais precisamente aqui no artigo 966 do Código Civil, pelo qual considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços, ok? Então, o próprio Código Civil, ele já traz aí o conceito do que é empresário, tá? Então, fiquem atentos aí para fazer acompanhamento da disciplina com o nosso Código Civil do lado, com a doutrina do lado, com todas essas legislações que são recomendadas aqui durante a nossa explanação, tá? E ainda complemento dizendo que o empresário é o sujeito da atividade empresarial, o titulado dos direitos e obrigações, tá? Então, é esse aí que é o empresário que é determinado no artigo 966 do Código Civil. E ainda, dando continuidade a essa temática, vamos falar um pouquinho sobre a atividade empresarial. A atividade empresarial, ela pode ser realizada pelo empresário individual, né? Que exerce sua atividade como pessoa física e assume os riscos da atividade empresarial, já que não há um patrimônio da pessoa jurídica e um patrimônio da pessoa física, tá? Pela empresa individual de responsabilidade limitada, que é a IRELE, é modalidade inserida pela lei 12.441 de 2011, que exerce a atividade individualmente, mas com a constituição de personalidade jurídica, tá? Então, temos a IRELE, tá? É importante, se a gente tiver que conversar bastante ainda sobre essa modalidade, tá? E pelas sociedades empresárias, tá? Aqui a gente tá falando do empresário individual, né? Depois a empresa individual de responsabilidade limitada, e agora pelas sociedades empresárias, que exercem a atividade empresarial pela contribuição de duas ou mais pessoas, constituindo ou não personalidade jurídica, dependendo da ocorrência do registro. Isso aqui já foi bem conversado, né? Se não tiver a ocorrência do registro, ela vai ser uma sociedade de fato, ela não vai ser uma sociedade formal, tá? E aqui, pessoal, eu trago pra vocês algumas vedações, tá? Vedações de quem, a princípio, não poderia exercer a atividade empresarial. Olha só, em regra, toda e qualquer pessoa que possua capacidade civil plena pode exercer a atividade empresarial, salvo aqueles que a lei proíbe. Quem são esses que a lei proíbe? Os funcionários públicos, os militares, os magistrados, os corretores e leiloeiros, os cônsules, o médico na atividade de farmácia, o falido, né? Que aqui, no caso, tem que ter a sentença, né? Pra ter a falência. E os estrangeiros não residentes no país. O que que acontece? Isso aqui, gente, são situações de exercer a atividade empresarial de forma plena, tá? Mas, ó, eles não estão proibidos de ingressar nas sociedades, né? Mas eles não podem ocupar os cargos de gerência apenas de investidores, né? Da sociedade empresarial. Por quê? A lei entende que se a pessoa é funcionária pública ou é um militar, ele não pode ficar dentro da gerência, da administração, tendo um cargo que tome muito seu tempo, né? Porque presume-se que ele tem que se dedicar ao cargo público, que ele é remunerado pra isso, né? Então, poder ele pode, né? Ele não pode ocupar cargos de gerência. Ou seja, ele pode ter a sua participação na empresa como um mero investidor. Por exemplo, o nome dele pode constar lá no estatuto, mas ele não vai entrar como sócio-majoritário, por exemplo. No caso, como sócio-administrador, perdão. Ele não entra como um sócio-administrador. Ele não pode ter funções que ele tome o tempo na administração da empresa, tá certo? E aqui nós temos as obrigações do empresário. As principais obrigações do empresário. Ele tem que fazer o registro do nome empresarial, que é a obrigação mais importante, né? Tem que fazer o registro dos contratos e estatutos de constituição da empresa. Eu preciso que vocês se atentem a isso aqui, tá? Por que eu falei que a obrigação mais importante é o registro do nome empresarial? Porque vai ter a denominação, né? No nome tem a denominação. Se ela é, por exemplo, sociedade anônima, né? Aqui, sociedade anônima geralmente são para grandes empresas, assim, bancos, por exemplo, né? Mas é um exemplo. Não deixa de ser um exemplo. Então, por que é importante? Porque tem a denominação do nome. No nome tem a denominação, né? Então, o empresário tem a obrigação de fazer o registro dos contratos e estatutos de constituição da empresa, né? Ele tem que fazer também o registro dos livros comerciais. E os atos empresariais são registrados perante o órgão principal de comércio de cada cidade. Ou seja, geralmente é na junta comercial, ok? Mas tem outras possibilidades que veremos à frente em relação ao registro. E aqui vamos falar um pouquinho sobre as sociedades simples, que estão estampadas aqui no artigo 997 do Código Civil. Que diz assim, ó. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito particular ao público, né? Esse particular ao público vai depender de como ele foi feito, né? Que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará o nome, nacionalidade, estado civil, a profissão, a residência do sócio, né? E também vai ter que conter a denominação, o objeto, a sede, o prazo da sociedade, o capital da sociedade expressa em manhã da corrente, né? A cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. As prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição constitui serviços. Outra coisa que vai ter que mencionar também é as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes, né? Aqui vai ter que ter o nome, né? Até porque temos algumas vedações, né? Para a administração, né? Vai ter que constar lá quem que é o sócio administrador, né? A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas vai ter que constar. Se os sócios respondem ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais, ainda vamos chegar lá, né? Porque tem a responsabilidade subsidiária, né? Que a gente vai comentar já já, tá? E ainda aqui falando das sociedades simples, nós temos o artigo 998 que diz assim, ó. Nos 30 dias subsequentes, a constituição da sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro das pessoas jurídicas do local da sede, né? Se não tiver o registro, não deixa de ser uma sociedade, porém, será uma sociedade regular ou uma sociedade de fato. Eu já venho já alertando para isso aí, porque precisamos formalizar, né, essas sociedades, não deixá-las assim de forma irregular, ok? E aqui vou comentar com vocês sobre as sociedades cooperativas também, que é muito interessante, tá? Tá bem tranquila aí no nosso mercado, tá ok? Olha só, as cooperativas são sociedades de pessoas com forma e naturezas jurídicas próprias de natureza civil. Não sujeita à falência, ou seja, ela não vai para aquele processo judicial de falência. Constituídas para prestar serviços aos associados, distribuídos das demais sociedades, tá? Então, é bem interessante aqui essas sociedades cooperativas, tá? Porque elas são constituídas para prestar serviços aos associados, tá? Porque, é... Poderíamos dizer assim que elas não visam lucro, né? Até porque a gente nem chama de lucro. Tudo que a gente poderia chamar de lucro numa cooperativa, nós chamamos de sobras, tá? O termo técnico são as sobras que equivalem aos lucros. Por exemplo, um banco que teve lucro, uma sociedade cooperativa de crédito vai ter sobras, né? E aí, elas são constituídas para prestar serviços aos associados. Tanto é que essas sobras aqui, geralmente, passam para a Assembleia para ver o que vão fazer com as sobras. Na maioria das vezes, elas são divididas entre os seus associados, tá? Aí, indo aqui para o artigo 982, né? Olha só, do Código Civil, tá? No parágrafo único, diz assim. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações. Simples, né? A cooperativa, tá? Exemplo, cooperativa de crédito, cooperativa de trabalho, cooperativa de saúde, etc. Aqui na próxima tela, eu trouxe para vocês aqui a título só de esclarecimento sobre sociedades cooperativas, né? Porque existem alguns princípios dentro das cooperativas, por exemplo, a gestão democrática, adesão livre e voluntária, temos a participação econômica, temos a autonomia e a independência, a educação, formação e a informação. Nós temos, assim, muitos princípios dentro das cooperativas que são bem interessantes, bem atrativos, né? Tanto que as cooperativas de crédito estão aí tendo maior sucesso aí na nossa economia, né? E aí, mesmo sendo sociedade simples, o arquivamento dos atos dos cooperativos deve ser realizado na junta comercial, tá? Então, mesmo que seja sociedade simples, é preciso fazer o arquivamento. O arquivamento, gente, não é, ah, eu vou deixar lá arquivamento, não, é o registro, basicamente o registro que a gente pode chamar desse arquivamento dos atos das cooperativas, tá? Que são os documentos, ok? E a sociedade em conta de participação, que ela está especificada do artigo 991 a 996 do Código Civil. Essa sociedade em conta de participação, ela se assemelha a um contrato de investimento, tá? Já, já você vai entender por quê. Ó, sem nome, sem registro na junta comercial em que um dos sócios, empresário, por sua conta em risco, né, destacado aqui, desenvolve exclusivamente o objeto social. Enquanto o sócio participante poderá, por exemplo, contribuir para o desenvolvimento do negócio com a doação de um imóvel, tá? E aqui, é, o conceito, né, é basicamente um contrato de investimento entre o sócio ostensivo, né, que é aquele que vai estar ali administrando o negócio, né, o empreendimento, e responderá perante terceiros em relação ao objeto social. E um outro sócio que é o participante, que é aquele que é o investidor, né, sem poderes de administração. Ou seja, um fica ali na fase ostensiva, ali na linha de frente administrando, e o outro faz apenas investimento. É por isso que chama em conta de participação, tá? E uma das características é que o contrato é consensual, de forma livre, ele é oneroso, né, porque ele tem custos, é, é, bilateral, porque tem duas partes e de execução continuada, apesar de ser referida como sociedade, não possui personalidade nem nome, tá? Tá aqui a fonte dessa imagem aqui, desse livro de direito empresarial esquematizado, tá? Do Chagas. Esse livro também consta na nossa biblioteca virtual, quem quiser pode acessar, pra daí, é, é, pra estar aí complementando os seus estudos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre sociedades empresárias, olha só. Não é o tipo societário, mas a estrutura da atividade, tá? A estrutura da atividade exercida que define a natureza da sociedade, tá? Seu registro, por exemplo, cartório, junta comercial e o regime jurídico, tá? Então, quando a gente fala de sociedade empresária, não é o tipo societário, mas a estrutura da atividade exercida que vai estar definindo a natureza dela, tá? Olha só, depende do perfil e da característica do negócio. Então, vamos ver cada uma delas? Ó, nós temos as sociedades limitadas. Olha só, por que que ela é limitada? Faz a leitura aí, ó, do artigo 1052 até o 1087, beleza? Olha só, a sociedade limitada corresponde ao tipo societário que proporciona a limitação da responsabilidade dos sócios, né? Ela é bem queridinha no Brasil, essa modalidade aqui, tá? Sociedade limitada, ela corresponde ao tipo societário que proporciona a limitação da responsabilidade dos sócios, ou seja, limita, né? Ó, reduzindo o risco da atividade, razão pela qual é o mais atrativo, e ela corresponde à maioria dos registros de sociedades empresárias no Brasil, né? A responsabilidade dos sócios, ela é limitada ao valor das cotas do capital, tá? O capital social que possui, se integralizadas, ou seja, incorporadas ao patrimônio da sociedade, devem ser utilizadas para o pagamento das dívidas, tá? Se ainda não estiverem integralizadas. O respectivo valor pode ser retirado do patrimônio pessoal do sócio, tá? Por isso que é a queridinha, porque a responsabilidade é limitada ao valor das cotas do capital social que possui, tá? Nela, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, como eu acabei de dizer, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Assim, olha só, se tiver eventuais perdas decorrente do fracasso da empresa, são limitadas ao valor de suas cotas partes, tá? Ressalvadas a solidariedade pela integralização do capital. Ressalvadas. Então, se fizer a integralização do capital, né? Fica ressalvada essa limitação, a cota parte. E aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária, que a gente já vem conversando sobre isso ali atrás, né? Olha só, a responsabilidade solidária é aquela em que o credor, olha só, ele pode exigir de um ou de todos os devedores, por isso que ela é solidária. Eu sou solidária a você, então, se estão te cobrando, essa dívida pode ser cobrada de mim também. Então, eu sou solidária a você nessa dívida, né? Ao mesmo tempo, a completude da obrigação devida, do débito devido. Olha só, então, a responsabilidade solidária é aquela em que o credor, ou seja, ele, o credor, pode exigir de um ou de todos os devedores ao mesmo tempo, tá? Já a responsabilidade subsidiária significa que os credores precisarão atingir, em primeiro lugar, o patrimônio da sociedade e apenas quando este, ou seja, quando o patrimônio não for suficiente, é que os bens dos sócios podem ser atingidos, tá? Respeitando a ordem do artigo 1024, então, eu preciso que vocês vejam o artigo 1024 para ver qual que é a ordem de preferência ali no pagamento, para a cobrança, tá ok? Faça a leitura aí do artigo 1024, não vou colocar ele aqui para vocês, porque senão a nossa aula vai ficar aí umas duas horas e não é interessante para você, como aluno, uma aula tão cansativa de mais de uma hora, né? E temos a responsabilidade solidária e ilimitada, olha só, pesada, né? Olha só, significa que após o término dos bens da sociedade e ainda não satisfeita a dívida, os sócios podem ser cobrados no valor das dívidas sociais, permitindo-se, inclusive, que os sócios sejam cobrados individualmente devido à solidariedade, né? Ou seja, encerrou a empresa, né? E os bens não, e mesmo assim, a dívida não foi satisfeita, né? O sócio, ele pode ir respondendo o valor das dívidas sociais, inclusive de forma individual, por isso que é bem pesado, né? Tem que ter muita atenção na hora de formalizar um contrato para observar onde você está entrando, ok? Então, vamos para o registro de empresa. Olha só, uma das obrigações elementares, ou seja, básicas para o exercício da empresa é o registro empresário, né? Pessoa física ou da sociedade empresária, pessoa jurídica, né? Esse registro, ele é regulado pelos artigos 967 até o 970 do Código Civil e pela Lei 8.934 de 94, que disciplina, olha só, o registro público de empresas mercantis, tá? E aí fica a cargo das juntas comerciais, tá? Toda e qualquer sociedade empresária, independentemente do seu objeto, ela deve ter, ela deve ser registrada na junta comercial do Estado em que está lá sediado, tá? E aí na Lei 8.934, lá de 94, que ela dispõe sobre esse registro público de empresas mercantis e da outra providência, então é importante que vocês deem uma lida nessa lei para entender como que ela está ali disciplinando, como são essas regras dos registros públicos de empresas mercantis, tá? E ainda, no novo Código Civil, nós temos o artigo 1150, tá? As sociedades simples e as empresas individuais ao registro das pessoas jurídicas, tá? Então, atenção, artigo 1150 do nosso Código Civil, que fala sobre as sociedades simples e as empresas individuais ao registro das pessoas jurídicas, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o regime jurídico dos micro e pequenos empresários, tá? Regime jurídico, olha só. A legislação que cuida do regime jurídico aplicável às micro e pequenas empresas tem três objetivos principais, vamos só. O objetivo é reduzir a carga tributária, né? Desde burocratizar a atividade empresarial e estimular o desenvolvimento dos negócios de pequeno porte, né? É por isso que nós temos aí esses objetivos principais, ou seja, a partir desses objetivos vai estar fomentando, vai estar incentivando e facilitando para que os micro e pequenos empresários possam estar aí trazendo para a formalidade os seus negócios, tá? Além dessas três situações, os micro e pequenos empresários, no caso, recebem um tratamento diferenciado que é mais protetivo e mais vantajoso, né? Então, vamos dar continuidade. E aqui, já que a gente entrou nessa temática, aí vamos falar sobre o empresário individual, tá? O empresário individual, ele é considerado uma pessoa natural, tá? Sua razão social é o nome do empresário que exerce sozinho a atividade empresarial por conta e riscos próprios, tá? Neste caso, a responsabilidade pelas dívidas sociais sempre será ilimitada, né? Ele está ali sozinho, né? Então, olha só. É equiparado às pessoas jurídicas apenas para efeitos tributários, olha só. O empresário individual, tá? É equiparado à pessoa jurídica para efeitos tributários, já que na legislação civil é tratado como pessoa física. Também possui vinculação ao registro público de empresas mercantis nas juntas comerciais, tá? Então, é bem tranquilo aqui também sobre o empresário individual. Ele é tratado como pessoa física e é considerado uma pessoa natural, tá? Mesmo assim, ele tem o registro na junta comercial, tem que ter. E qual a diferença do MEI, do microempreendedor individual e do empresário individual, tá? MEI, microempreendedor individual e empresário individual, tá? O empresário individual faz-se a abertura na junta comercial, tá? Isso daí fica bem tranquilinho que eu acabei de falar, tá? Mas o microempreendedor individual, que é o MEI, está relacionado com o regime tributário simplificado. Então, ele vai ter ali, a favor dele, o simples nacional. Porque a gente conversa muito sobre essa diferenciação, sobre a questão do regime tributário, ok? E tem que estar enquadrado na natureza jurídica de empresário individual. Mas percebam, ó, isso aqui é bem interessante. Nem todo empresário individual é um microempreendedor individual. Pois, para dizer se ele é, deve-se analisar o regime tributário escolhido no ato da sua constituição. Então, tá aqui, o regime tributário é que vai ter que ser observado. Pois ele pode escolher, por exemplo, ser lucro presumido ou lucro real. Nesses casos, ele não poderá ser MEI, tá? Ele não seria MEI. Então, nem dessa premissa aqui, nós temos a seguinte conclusão. Nem todo empresário individual é um MEI, mas todo MEI é um empresário individual, tranquilo? E aí, eu preciso que vocês façam a leitura do material complementar para estar se aprofundando, caso vocês sintam alguma dúvida aqui nessa tela, ok? De fato, vocês precisam estar aí fazendo a leitura da bibliografia para vocês entenderem com mais propriedade essa situação. Então, trago aqui para vocês o MEI, que é o microempreendedor individual, que ele está lá regulamentado na lei complementar 123 de 2006, tá? Vocês vão ter que ler essa lei, não tem para onde correr, é de extrema importância, tá? Lá no artigo 18A, em seu parágrafo primeiro, diz o seguinte, ó. Então, considera-se MEI o empresário individual que se enquadre na definição do artigo 966, lá do nosso Código Civil, né? Ou empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha oferido receita bruta, tá? Essa questão da receita bruta é determinante no ano-calendário anterior até 81 mil reais, tá? Se passar disso, então, ele já não vai mais se enquadrar aqui, ele já passa para outra categoria que já já eu vou mostrar para vocês onde é, tá? Que seja optante pelo Simples Nacional, tá? E que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. Então, quando a gente fala de MEI, o principal fator a ser observado é a receita bruta no ano-calendário anterior, que não pode passar de 81 mil. Aí, se passar, já não vai poder se enquadrar aqui dentro dessa temática aqui. Não vai poder se enquadrar dentro do microempreendedor individual, ok? E aqui, eu trouxe essa tela que é bem interessante. O microempreendedor individual, regime tributário simplificado. Aí, aqui a gente tem a perguntinha. Eu posso ser MEI? Para ser MEI, tem que ter alguns requisitos. Microempreendedor individual, né? Tem que ser empresário individual, né? Tem que possuir uma renda bruta de até 81 mil reais, como eu já falei, né? Por ano, no ano-calendário anterior. Ou seja, 6.750 reais de renda bruta mensal, que é a média, né? É uma média, né? Porque tem mês que dá mais, tem mês que dá menos. Mas o importante é isso aqui no ano, tá? Ele só pode possuir somente um empregado, tá? E esse empregado, quando a gente fala assim, um empregado registrado, só pode ter um, não pode ter mais de um. Claro, ele pode ter um estagiário. Pode, porque estagiário não é empregado, tá? Então, estagiário pode? Pode, tá? Não ter participação em nenhuma outra empresa, seja como sócio ou seja como titular. Não pode, ele só pode ser MEI, tá? Trouxe aqui a fonte do Alessandro Sanches. Inclusive, tem uma tela aqui que tem um videozinho do YouTube que eu apresento para vocês aqui, que é bem legal para vocês assistirem. Desse Alessandro Sanches, que ele vai estar vindo aqui para complementar a nossa aula, porque é bem legal. Então, eu separei para vocês porque ele explica de forma bem didática, bem tranquila, e vocês vão conseguir estar aí tirando um monte de dúvidas assistindo esse videozinho aqui, que acho que são apenas uns 12 minutos, tá? Bem tranquilo, tá? Temos aqui o microempreendedor individual, temos a microempresa, e nós temos as empresas de pequeno porte, né? Não esqueça de fazer a leitura da Lei 123, tá? Que já foi recomendada. Aqui no microempreendedor individual, para ele ser, ele tem que, no máximo, ter a renda bruta de 81 mil e 100. Ó, de 81 mil reais, tá? Porque se ele passar disso, ele vai ter que fazer a nova enquadração, porque se ele não se enquadrar em um outro regime, ele vai estar de forma irregular, vai estar errado, né? E aí ele pode cair aí numa situação fiscal, né? Que pode estar prejudicando a empresa, tá ok? Aí nós temos a microempresa, né? Que ela vai de 81 mil e um centavo, com limite de até 360 mil, já se enquadra aqui em microempresário, tá? E aí, de 360 mil e um centavo, se passar disso aqui, já pode ser enquadrado em EPP. Então, essas modificações, elas precisam ser feitas no contrato, porque isso interessa para o governo, né? Você não pode ficar de forma irregular. Então, é uma EPP, empresa de pequeno porte. Então, ela vai de 360 mil e um centavo até 4 milhões e 800 mil, tá? Peço que vocês não deixem de fazer a leitura da Lei 123, tá? Então, vocês podem perceber que a principal característica que diferencia essas modalidades aqui, entre MEI, ME e EPP, é o tipo de empresa, é a renda bruta, tá? A principal característica que diferencia modalidade e tipos de empresa é a renda bruta, porque a lei deixa isso muito claro, tá certo? E aqui, a gente vai conversar sobre a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI, tá? Bem interessante, olha só. A empresa individual de responsabilidade limitada é aquela constituída por uma única pessoa titulada totalidade da capacidade social, devidamente integralizado, né? que não poderá ser inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no país, tá? O titular não responderá com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa. Então, isso aqui é muito atraente também, né? Não responderá com seus bens pessoais. Mas vamos caminhando para a gente ver as exceções, tá? Olha só. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente figura em uma única empresa dessa modalidade. Mesma coisa lá que já foi dito anteriormente, né? Só vai poder figurar em uma empresa desta modalidade. E ainda, falando sobre a EIRELI, aplicam-se a EIRELI no que couber as mesmas regras previstas para as sociedades limitadas. Então, no que couber, tá? E somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui. Ressalvados os casos de fraude. Então, se perceber que tem alguma fraude, lógico que vai poder entrar no patrimônio do titular, né? Se tiver fraude. Se não tiver, aí é bem tranquila que essa situação, né? E vamos falar um pouquinho sobre empresas de pequeno porte, né? As EPPs. A principal característica, tá? Como vocês já viram, ela tem previsão lá na Lei Complementar 123, lá de 2006, que tem lá essa lei que institui, né? Que traz o Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, né? Inclusive, aqui, sobre a questão dos valores, comentei esses valores com vocês lá naquele slide anterior, tá certo? Então, eu quero que você, de fato, faça a leitura dessa legislação, faça a leitura da bibliografia recomendada para você conseguir entender com mais precisão, com mais abrangência esse conteúdo. Aqui nós trouxemos um resumo para vocês, eu espero que vocês tenham aproveitado. Se tiver dúvida, volta, dá um pause. Se eu estiver falando muito rápido, porque às vezes a gente tenta dar uma corrida por conta do tempo, tem a engrenagenzinha aí do YouTube para vocês, onde vocês podem estar acelerando o vídeo ou adiantando, colocando mais rápido ou mais lento para ficar a critério de cada um, tá certo? Então, eu conto com você na nossa próxima aula. Vamos falar mais um pouquinho ainda sobre essas questões empresariais e mais adiante falaremos também um pouquinho sobre o direito do consumidor. Então, eu te espero na nossa próxima aula. Até mais! Educação à distância. Mudando realidades.